Oi gente, aqui no meu comitê eleitoral, todo florido, que já teve um monte de gente por aqui hoje, a minha chamada de amanhã pra você. Doutor José Reinaldo fala sobre queimadas assassinas. E você não vai perder, né, esse vídeo. É amanhã, gente, aqui na nossa poluída janela da Paulista, poluída lá fora, porque aqui dentro, alegríssima. Mas também tem lá vídeo novo político aos montes pra você do portal Saúde Livres, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser. Bate o do Filipe, bate o da Elisabeth, bate o do meu comitê, e boa noite, gente. When I grow too old to dream, I'll have you to remember.